A comunidade saletina e os devotos de Nossa Senhora da Salete estão em festa. Após 82 anos de sua fundação, a paróquia recentemente foi elevada à dignidade de santuário. O santuário é o templo, é a igreja, normalmente como local de peregrinação, onde as pessoas vêm de fora buscar graças e também agradecer. O santuário possui cinco relíquias de primeiro grau, ou seja, parte do corpo dos mártires. São Sebastião, Santa Dulce dos Pobres, Santa Albertina, Santa Luzia e do Papa São João XXIII. Elas ficam depositadas sob o altar, bem à sua frente, e como dizíamos, ali é um sinal. É um sinal de homens e mulheres que morreram defendendo a sua fé e que são, portanto, testemunhos para nós ainda hoje em dia. Dizer, olha, eles perderam a vida, mas não perderam a fé. São testemunhas, são referências para nós ainda hoje. Os paroquianos se alegraram com a notícia. Então, foi com muita alegria que a gente recebeu a notícia que ela realmente ia ser levada a santuário. Então, a comunidade ficou em festa, a gente está muito feliz, muito contente, né? Porque aqui é um espaço agora de acolhida, peregrinos e devotos de Nossa Senhora da Salete. Sou muito grata por tudo que aqui já passei, tantas bênçãos e tantas graças recebidas, tantas peregrinações que já vieram por aqui também, e pelos padres que nós já tivemos muitos, já faleceram, e os que temos também, agradecer por todos e por tudo, por tantas bênçãos e graças recebidas. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto